O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quer passar agora? Pelo menos não curto a varinha. O Jarbas não deu garantia. O Jarbas não deu garantia. O Jarbas não deu garantia pra ti. A ferrou. A ferrou bem. Tirou o dedo Tirou o dedo Tirou o dedo Tirou o dedo Peguei Não é tartaruga Tartaruga cabecear desse jeito Não é curvinha Não é curvinha Não? É A tartaruga Grita, grita A tartaruga A tartaruga Quer ver tudo agora aqui? Uhum Olha o dedo Tira Tira Oi Feche de boca Quebrou o som Vem na boca Mas não vou fazer mesmo Não me conhece coitado É agora Segura aí Tá gravando Pode segurar Segura Filma aí Filma aí Caramba Esse meu parceiro aqui não sabe que filma Olha aí O balinho Parceria com o Cleito Olha aí Valeu parceiro Esse é o cara Fichão Tava tomando não